Fala galerinha, beleza? Estamos terminando aqui então a luta do seu Cargaff aqui, né? Pra gente poder fazer aquela nossa então conhecida análise do Chart de DPS. Vamos sair fora aqui então da batalha. Estamos aqui no salão de Transmog, né? E vamos avaliar aqui então como que nós nos saímos. Vocês podem ver que com a mesma gear a gente deu mais DPS que o Destruição, né? O que a gente tem aqui então que mais deu dano, pessoal? Vejam, Agony, Unstable Affliction, depois olhem aqui o dano do nosso pet demônio. E aqui embaixo de novo o dano do nosso outro pet demônio, Corrupção. E observem, pessoal, que o Haunt e o Drain Soul são essas duas habilidades que menos dão dano. Pessoal, essa luta foi tão rápida que eu só consegui usar o segundo Dungard ali duas vezes. Então, as duas vezes que ele ficou ativo, ele já quase que deu o dano do Drain Soul. Então, por isso que o Sacrifice não vale tanto a pena pra esse cara aqui. Porque a gente buffa o dano de duas habilidades que são as que menos geram dano pra nós. Então, por isso que se tu usa aqui o Soul Burn, vale a pena tu pegar o Sacrifice porque o Observer vai dar mais dano do que esse bonozinho aqui pra duas habilidades baixas. Agora, vejam o impacto disso aqui, pessoal. Essa que é a análise que vocês têm que fazer. Quer dizer, esse dano aqui, 705 mil, mais esse dano aqui, 21 mil. Vamos botar aí arredondando, 750 mil aí arredondando. Se tu for pegar a outra opção, simplesmente os teus DOTs tem que suprir de cara 700 mil de dano. Porque se tu pegar esse cara aqui, tu não vai mais ter o dano passivo do teu demônio. Então, os teus três DOTs aí que são buffados, ó. Que vão ser daí o Agony, o Unstable e o Corruption, né. Claro, o próprio dano, digamos assim, do round, esses caras aí vão ter que bater juntos 700 mil a mais ao decorrer da luta pra valer a pena tu trocar. E eu já quero comentar pra vocês que nessa luta aí eu fiquei sem Soul Shard nenhum duas vezes, tá. Então é... É só pra deixar claro aí pra vocês, pessoal. Por dois momentos, uma luta rápida, luta não durou três minutos, eu acho. Deve até dizer aqui o tempo, vamos voltar aqui. No... No addon fala o... O tempo que durou a luta. Ah, Raimol, papapá. Acho que eu passei já. Bom, enfim aí, pessoal, é... Numa luta super rápida, eu fiquei sem Soul Shard nenhum só pra renovar o round duas vezes. Então, digamos que eu fiquei sem meu bônus de 35% por pelo menos 20 segundos da luta. Tá, e ainda assim deu tudo isso aqui de dano meus DOTs. Então vejam que pra suprir esses 700 mil de dano que o demônio deu, vocês tem que estar sobre o efeito desse bônus aqui o tempo todo. E pra tu ter Soul Shard pra isso, né, como eu falei no vídeo da parte 1, pra tu ter Soul Shard suficiente pra isso, tu simplesmente tem que dar dano mais seguido com o Corruption, e pra isso só tendo mais a aceleração. Eu tô com metade da aceleração que eu precisaria pra poder ser viável a troca de talentos, tá? Então por isso que não adianta eu ter que ter esse demônio aqui junto comigo. A gente deu aí 28, quase 29k de dano, né, que pra uma gear aí, um nível inicial, tá bem bacana. Ficamos aí em sétimo, né, no chart de DPS, né. Então pessoal, se vocês querem ter um balizador e um parâmetro, podem mais ou menos seguir isso aí, pra um nível inicial. De todas as specs aí de bruxo, o suplício é o que mais tá dando dano, tá? É o que tá lá nos top 5 aí do momento, falando em item level aí de 720. Eu não cheguei a comentar sobre o trinket de classe dele do Archimonde, porque ele não é tão interessante assim pra nós. Ele, na verdade, dificulta um pouco mais o teu gerenciamento, porque ele encurta muito o tempo dos teus dotes causadores de dano. Então tu tem que renovar eles com muito mais frequência. Isso acaba até pra... Às vezes atrapalhando um pouco, tá? Mas não é uma coisa assim que, no caso Kim do Destruição, ele é necessário porque ele te dá muito mais crítico, né, que é o atributo principal dele. Agora, pro Aflição, ele não é uma coisa tão necessária, porque ele não te dá assim mais... Não te dá mais aceleração, tá? Então é uma coisa que é um bônus, mas tu tem que saber utilizar ele. Então por isso que eu até nem comentei, porque é uma coisa à parte aí. Vai de cada um daí e atrás, tá, pessoal? Alguns gostam, outros não gostam. É uma coisa bem de cada um. Então eu nem vou entrar muito no mérito desse guia, porque ele é um guia mais iniciante. Então vai mais aí pro pessoal que já é mais batido. O que eu tinha pra passar pra vocês do suplício era isso, pessoal. Eu queria que vocês analisassem bem esse chart aqui. Vejam o quanto de dano que as nossas habilidades dão. Como eu falei, pessoal, tem que deixar o Agony a maior parte do tempo de pé, tá? Um bom Warlock aí, Affliction, um bom bruxo suplício, tem uma taxa aí de 95% de uptime dos seus dotes. Isso quer dizer que por 95% do tempo da luta, tu tá com todos os seus dotes possíveis no alvo. Esse é o parâmetro, assim, é um nível, digamos assim, guildas internacionais aí, né? Guildas aí que são as que, primeiro, que matam boss, coisa assim. Então, quanto mais tempo tu tiver com os teus dotes lá, mais dano tu vai gerar ao longo da luta, né? Logicamente. Então vejam aqui o impacto. A gente tem que renovar o Agony primeiro, porque se deixar cair dos 10 stacks, tem que ir tudo de novo. Depois o Corruption, porque é o nosso gerador de Soul Shard. Depois o Hound, porque é os 35% de bônus. E aí depois nós temos o Affliction, porque ele é um dot que dá muito dano, como vocês podem ver aqui. E aí a gente enche o Linguiça com o Dren Soul. O Dren Soul, na verdade, ele nos auxilia mais fazendo os nossos dotes darem mais ticks do que propriamente com o dano bruto dele. Por isso, novamente, que o Sacrifice não é tão útil, porque ele aumenta o dano do Dren Soul. Beleza, pessoal? E o dano simples do Hound também. Vocês podem ver aqui, ele dá um dano aí de 28 mil instantâneo, né? Então, o dano bruto dele não é tão alto. Então, por isso que se tu pegar aqui o Soul Burn, vale a pena tu ter o Sacrifice. O teu Observer vai dar mais dano que esse buff nas nossas duas habilidades mais fracas de dano total. Dano dela, né? Não os bônus que ela traz. Beleza, pessoal? O Bruxo Suplício era isso. Então, se tu não tá aí no cap aí de aceleração, o Dungard aí vai ser o teu companheiro por um tempo até tu chegar lá. Vejam como ele causa dano, e esse dano ele causa sozinho, né? E aqui, então, tá o Grimoire Service, né? Que é o segundo Dungard que a gente pode usar. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. O link pra parte 1 aí do vídeo tá aí embaixo na descrição pra vocês. Deem uma olhadinha sempre na descrição, que eu sempre deixo o link aí pro vídeo de add-on, pro vídeo das outras partes, pra outros guias de Warlock que eu já fiz, ou outros guias que eu acho interessante, que tenham a ver com esse vídeo aqui. Dá o teu gostei, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, e até a próxima! Tchau, tchau!